Oi gente, eu sou a menina de prata, mas que tem um coração de ouro. Hoje eu vim trazer pra vocês o kit de pincéis da Capricho com a Cacau Show que eu comprei. Bom gente, o kit é esse. Eu mostrei ele num vídeo de comprinhas pessoais. Eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição pra vocês o link do vídeo pra vocês poderem ir lá ver. São comprinhas mais para meninas, femininas e pessoais, tá bom? Então vai estar aqui e aqui embaixo pra vocês ir lá assistir. Ele é assim, custou R$39,90 e atrás assim. Bom gente, o kit é assim, ó. Os bombons são da Cacau Show e os pincéis são da marca da Capricho. Aí aqui, ó. Vem com um jogo de pincéis e uma linda latinha. Aí aqui vem os bombons. E aqui vem os pincéis, olha. Aqui atrás, tem esse aqui desenho dessa menininha. Ó, tchau pele oleosa. Com movimentos circulares, aplique o pó no rosto todo e em apenas na zona T. Testa nariz e queixo. Truque. Dê uma apertadinha na cerna dele e o uso para passar blush também. Base. A ponta ovaladada deste pincel está aí para não deixar você se esquecer de espalhar a base em pontos dos quais a gente muitas vezes não se lembra. Tipo, laterais de nariz, canto dos olhos e linha do cabelo. O próximo pincel que vem é o para lábios. O pincel esfininho é seu aliado na hora de desenhar o contorno e preencher os cantinhos da boca sem borrões. Além disso, com ele fica muito mais fácil aproveitar todo o seu batom até o fim. Muá! O próximo pincel é para delineador. Este é o pincel dos detalhes. Ele é perfeito para aplicar a sombra rente aos cílios, tanto em cima quanto embaixo. Use também para iluminar o canto interno dos olhos e a linha abaixo da sobrancelha. E o último pincel é para sombras. Com a parte achatada, deposite a sombra na pálpebra. Com a ponta do pincel, esfume a cor. O acabamento estilo gatinho, que sobe em direção à ponta da sobrancelha, é o preferido das famosas. Ele vem com os desenhos aqui, ó. Vamos abrir. Vem assim. Aqui vem os bombons. Veio 20 bombonzinhos. Esse aqui, ó. Ovinho pequenininho. Veio aqui a latinha e a tampa. Olha. Mais ou menos da palma da minha mão. A latinha é assim, ó. Cacau Show Capricho e um batom. A parte dela vem aqui os pincéis. Atrás é azul. Aqui vem os coraçãozinhos, olha. E aqui são os pincéis. Escrito Capricho, rosa. E aqui atrás está escrito Cacau Show. De prata. São branco e as pontas rosas. São especial do dia da mulher. Aqui, cinco pincéis. Bom, gente. O kit foi esse. Os pincéis com os ovinhos da Cacau Show. E os pincéis da Capricho. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? A latinha aqui, super fofinha. Se vocês gostaram, não esquece de dar a like, tá? Ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no botãozão vermelhinho aqui embaixo aqui, ó. Só clicar nele, tá bom? Pra vocês se inscreverem. Comentem o que você deixou desse kit. Que a Cacau Show lançou junto com a Capricho, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se quiser me seguir nas redes sociais, vão estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. É o Facebook, Twitter e Instagram. Eu também tô indo em Snap, que é Menina de Prata TS. E tô no Musical.ly, que é arroba gomesternara. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau.